Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de terça-feira e as ondas continuam rolando aqui bem próximo à costa, hoje temos ondas de meio metro, com formação regular no momento, uma brisa aqui de Terral não chega a interferir na formação das ondas, água um pouco mais fria, em torno de 14 graus, 13 graus não há corrente, uma levadinha de sul não chega a prejudicar também o surf junto aqui aos pilares, próximo aos pilares da plataforma temos aquela ondinha bem no cantinho ali na Malvina, agora no momento não está rolando ali essa série entra, vamos decorrer com intervalo em torno de 12 segundos